Olá pessoal, mais uma explicação sobre a atualização pela qual passou o Facebook no acesso que fazemos a ele no computador, através do navegador que escolhemos, no meu caso eu estou com o Firefox, com o NVDA, não é? E o nosso acesso é pelo endereço para o móvel, o mobile, http2.com.m.facebook.com. Insert T. Facebook Mozilla Firefox. Um inscrito do canal falou sobre a postagem não só com texto, mas incluindo a adição de foto, vídeo, marcando pessoas, então vou fazer um pacote aqui e mostrar tudo isso, tá bom? Vamos nessa. Ctrl Home. Título nível 1 Facebook. Vou pressionar a letra B até ele me perguntar o que eu estou pensando, né? Clica ver o pesquisar botão. Clica ver o menu principal botão. Principal marco, clica ver no que você está pensando. Enter. Bem, agora eu vou pressionar Ctrl Home. Criar publicação. Ok. Vou apertar a letra E para ir para o campo de texto. No que você está pensando. Vou dar a barra de espaço. Para habilitar o campo de edição eu vou escrever teste. Capsuloca. Teste. Exclamação. Teste. Ok. Terminei de escrever. Eu dou ESC. E agora vamos explorar as possibilidades que temos. Vou descer com a seta. Fora de edição botão nenhum plano de fundo botão lá. A escolha de plano de fundo eu vou saltar. Mas você pode fazer isso, tá? Botão background. Back. Botão light grey. Elast. Botão foto. Botão foto. Vou adicionar uma foto. Enter. Enviar arqu... Aqui ele dá a opção para você escolher, né? O arquivo que você quer enviar. Vou dar shift tab. Modo de exibição de itens lista. Aconselhando uns... Vou escolher aqui uma imagem, tá? Ok. Tem que ser ponto jpg, por exemplo. J... J9QR. Comunicação e aspectos relacionais com a pessoa com deficiência visual. Um ponto jpg. Eu deixei ele falar tudo para você ver ao final a extensão do arquivo, né? Ponto jpg. Já está selecionado. Vou dar tab até abrir. Nome. Tipo. Abrir botão. Abrir enter. Facebook. Ok. Eu vou subir com a seta. Clica ver o botão adicionar foto. Botão adicionar vídeo. Ok. Vou descer com a seta. Botão foto. Foto a gente já adicionou. Vamos descer mais. Botão vídeo. Vídeo. Vou dar enter. Enviar arquivo. Enviar arquivo. Agora vou escolher um vídeo. Vou dar shift tab. Modo de exibição de itens lista. FB novo. Vou escolher aqui. J9vinheta final slide ponto mp4. Aqui, ó. Ponto mp4. É um vídeo, tá? Vou dar tab até abrir. Nome. Tipo. Abrir botão. Abrir. Eu vou dar enter. Facebook. Mozilla Firefox. Já adicionamos o vídeo também, tá bom? Vou subir com a seta. Botão foto. Aí, ó. Desco a seta. Botão vídeo. Já ultrapassamos esses dois. Vamos seguir. Seta pra baixo. Botão marcar amigos. Marcar amigos. Enter. Comece a digitar um nome. Vou digitar. Agora ele me pediu. Jane. Espaço. Espaço. C. Porque eu quero achar a Jane Cristina. Vou dar ESC. E desco a seta. Vamos ver o que ele achou. Sugestões. Sugestões. Obrigado. Seta pra baixo. Caixa de seleção não marcado Jane Cristina. É isso que eu quero. Então, vou dar barra de espaço. Marquei. Ele não fala nada, mas quer ver a seta pra cima. Sugestões. Seta pra baixo. Caixa de seleção marcado Jane Cristina. Marcado, tá bom? Aí eu dou CTRL HOME. Botão C. E desco a seta até concluir. Com quem você está. Botão concluir. Concluir. Dou Enter. No que você está pensando. Veja que ao voltar, ele habilitou de novo o campo de edição. Mas não quero escrever mais nada. Então, vou dar ESC. Vou descer com a seta. Olha só o que aparece. Fora de edição. Clica ver o com. Clica ver o Jane Cristina. Com Jane Cristina. Porque eu já marquei um amigo, né? Desco a seta. Clica ver o botão. Remover foto. Remover foto. Porque eu já adicionei. Botão remover vídeo. Remover vídeo. Porque eu já adicionei. Tá bom? Vou descer com a seta. Botão adicionar foto. Botão foto. Botão vídeo. Botão marcar amigos. Botão localização. Botão localização. Onde eu estou? Eu check-in. Vou dar Enter. Alerta. Alerta. Saiba mais link. Memorizar esta decisão. Caixa de seleção. Eu vou... Isso aqui é uma informação do navegador. Então, vou deixar. Vou dar a seta para cima. Pesquisar. Edição. Pesquisar. Caixa de edição. Do bar de espaço para habilitar. Eu moro em Águas Claras. Então, vou escrever aqui. A. G. A. S. E. A. E. A. S. Clara. Águas. Claras. Coloquei tudo em minúsculo até. Vou dar ESC. Desce com a seta. Vamos ver o que ele achou. Link gráfico Águas Claras. Link Águas Claras de F. Aqui. Águas Claras de F. Fica bom. Vou dar Enter. No que você está... Aí, olha. Ele voltou para o campo de edição. Eu dou ESC. Vou descer com a seta. Olha o que ele fala. Fora de edição. Clicavel com Clicavel Jane Cristina em Clicavel Águas Claras de... Então, eu estou com Jane Cristina e a cidade Águas Claras. Tá bom? Vou descer com a seta. Se não me engano, a próxima opção vai ser aquela de adicionar o que você está fazendo ou o sentimento. Quer ver? Vamos descendo. Clicavel botão Remover. Botão Remover Vídeo. Botão Adicionar Foto. Botão Foto. Botão Vídeo. Botão Marcar Amigos. Botão Localização. Botão Sentimento barra Atividade. Sentimento barra Atividade. Eu dou Enter. Aí, eu tenho que subir com a seta, porque ele deixa no final. Eu desco a seta. Botão Apoiando. Desco a seta. Botão Apoiando. Não tem mais nada, tá vendo? Vou subir. Botão Jogando. Botão Lendo. Botão Pensando. Botão Procurando. Botão Ouvindo. Botão Viajando Para. Botão Participando de... Eu não quero colocar nenhuma atividade, então vou subir com a seta até o Sentimento. Botão Bebendo. Botão Comendo. Botão Assistindo. Botão Comemorando. Botão Sentindo-se. Sentindo-se. Enter. Descer com a seta. Pesquisar Edição. Botão Limpar. Feliz. Feliz. Vou dar Enter. No que você... Voltou para o campo de texto. Habilitou. Vou dar Esc para sair daqui. Agora eu desco a seta, olha o que ele fala. Fora de edição. Clica Veu. Clica Veu. Sentindo-se. Clica Veu. Feliz. Com Clica Veu. Jane Cristina. Em Clica Veu. Águas Claras. Ok. Sentindo-se. Feliz. Com Jane Cristina. Em Águas Claras. Pessoal, não tem mais nada. Então, eu posso pressionar Ctrl-End. Botão Publicar. E ir para o botão Publicar. Quer ver o subcasseto? Botão Sentimento. Barra. Ó, Sentimento era o último. Eu desco a seta. Botão Publicar. E aí eu dou Enter. Tá bom? Detalhe. Foto e vídeo. É bom você pedir alguém que veja... Alguém com boa visão, né? Para ver se ficou legal a postagem da foto. O vídeo, dependendo do tamanho dele, pode demorar um tempo para aparecer. Ele vai dizer que está preparando a... No caso, a publicação do vídeo. Ok? Então, você viu aqui várias opções. Espero que elas possam ser úteis. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.